Que aluno nunca deixou o estudo para a última hora? E quando recebe a nota, lá vem bomba. É, mas segundo um estudo realizado por cientistas da Universidade de Bristol, na Inglaterra, o estresse pode potencializar o aprendizado. Esse neurologista explica o porquê isso acontece. Na verdade, o que cientistas descobriram é que o estresse, além de alterações bioquímicas no cérebro, eles podem levar a alterações genéticas, fazendo com que o organismo possa se adaptar melhor e se comportar melhor diante da repetição daquelas situações estressantes anteriormente. Luiz Henrique e Alana são universitários e já passaram algumas vezes pela situação de estudar de última hora. Os resultados, porém, foram diferentes. Geralmente eu deixo para estudar a próxima prova e eu consigo bons resultados, porque na verdade eu alio o que eu aprendo na sala de aula, observando bem o que o professor explica, tirando dúvidas naquele momento. E deixo a minha parte de leitura mais próxima dos testes. É muito estressante quando você estuda de última hora, porque você fica com a pressão e nem sempre você alcança bons resultados. Eu procuro fazer enquanto o professor está dando a matéria, eu já vou estudando ao mesmo tempo, porque para mim estudar de última hora não funciona. Situações de estresse podem até nos ajudar a lembrar melhor de algum fato. Porém, passar a noite inteira acordado estudando para aprender uma matéria não é uma boa estratégia. A consolidação da memória depende do sono. Então, o processo de memória é um processo longo, que ocorre às vezes por dias. E aquilo que foi aprendido pela manhã, habitualmente ele é consolidado à noite em processos que ocorrem no cérebro durante o sono. Então, perder o sono é muito ruim para a memória. Além do estresse, o indivíduo tem alterações que dificultam a memorização de fatos. Então, o processo de memória é um processo de memória.